Você sabia que o Brasil está prestes a ter sua primeira montadora de carros totalmente elétrica? E que essa montadora pode revolucionar o mercado automotivo nacional? Vamos revelar todos os detalhes dessa incrível iniciativa que promete mudar o futuro da mobilidade no Brasil. O empresário Flávio Assis está à frente de um projeto audacioso, a criação da primeira montadora de carros totalmente elétrica do Brasil, a Lecar. Flávio Assis, o visionário por trás da empresa, é um exemplo inspirador de empreendedorismo no Brasil. Natural do Espírito Santo, ele sempre teve um espírito inovador. Desde jovem, ele sonhava em criar algo grandioso, algo que pudesse realmente fazer a diferença na sociedade. Esse sonho o levou à Vitória, a capital do estado, onde iniciou sua trajetória profissional como bancário no Banco Real. Apesar do início promissor no setor bancário, logo percebeu que seu verdadeiro caminho era o empreendedorismo. Ele fundou a Financial Contabilidade, um escritório que rapidamente se destacou no mercado por sua eficiência e inovação na área de benefícios fiscais. Com mais de 400 clientes, o escritório de Flávio não só prosperou como se tornou uma referência no setor. Mas isso era apenas o começo. A grande virada na carreira aconteceu com a criação da Lecar, uma empresa emissora de cartões de alimentação. A empresa emitiu mais de um milhão de cartões e movimentou mais de um bilhão de reais, consolidando-se como uma gigante no mercado. A empresa forneceu serviços para mais de 600 prefeituras e órgãos públicos, além de 3 mil empresas privadas, demonstrando a capacidade dele em gerir e expandir negócios. Após vender sua participação na empresa, ele decidiu entrar em um setor completamente diferente, mas com um potencial de transformação ainda maior, o mercado automotivo. Assim nasceu a Lecar, a primeira montadora de carros totalmente elétricos do Brasil. A decisão de investir em veículos elétricos foi baseada em uma análise cuidadosa da legislação brasileira e internacional. Ele identificou oportunidades únicas, especialmente na Lei nº 8.723, que trata da redução de emissão de gases poluentes. Ele acreditava que o futuro da mobilidade no Brasil deveria ser elétrico e estava determinado a liderar essa mudança. Com uma equipe formada por engenheiros automotivos, especialistas em tecnologia e fornecedores qualificados, ela começou a ganhar forma. Flávio sabia que para competir com gigantes como Tesla e BioID, seria necessário inovar e entregar produtos de alta qualidade e segurança. A empresa nasceu com um propósito claro, revolucionar o mercado automotivo brasileiro e colocar o país no mapa da inovação global. Mas, como essa nova montadora pretende enfrentar os desafios de produzir veículos elétricos em um mercado tão competitivo e historicamente dominado por marcas estrangeiras? Quais os obstáculos e as estratégias para se estabelecer e prosperar no Brasil? Produzir veículos elétricos em solo brasileiro é uma missão repleta de desafios e oportunidades. Historicamente, o mercado automotivo nacional tem sido dominado por marcas estrangeiras. As tentativas de criar montadoras 100% brasileiras, como a Gurgel, enfrentaram dificuldades imensas, resultando em fracassos notáveis. A empresa, no entanto, está determinada a reverter esse cenário e se estabelecer como pioneira na produção de carros elétricos no Brasil. Uma das principais motivações para essa iniciativa é a legislação ambiental, que está cada vez mais rigorosa em relação às emissões de gases poluentes. A Lei nº 8.723, que impõe reduções significativas nas emissões, foi um dos principais incentivos para o surgimento da empresa. A necessidade de criar soluções sustentáveis e atender a essas regulamentações ambientais impulsionou a empresa a investir fortemente em tecnologias limpas e eficientes. A infraestrutura para veículos elétricos no Brasil ainda está em desenvolvimento, com poucas estações de recarga disponíveis. Isso representa um grande desafio, pois a falta de pontos de recarga pode desestimular os consumidores a adotarem veículos elétricos. Para enfrentar essa barreira, ela está trabalhando em colaboração com empresas de energia e tecnologia para expandir a rede de recarga e tornar o uso de carros elétricos mais viável e conveniente. Os custos de produção também são um obstáculo significativo. Componentes essenciais como baterias e motores elétricos ainda precisam ser importados, o que encarece a produção. A empresa está buscando parcerias estratégicas com empresas nacionais, como a WEG, para desenvolver e fabricar esses componentes localmente. Além disso, a empresa está investindo em pesquisa e desenvolvimento para criar soluções inovadoras que reduzam os custos e aumentem a competitividade dos seus veículos. Outro desafio crucial é competir com grandes players globais, como Tesla e BYD, que já possuem uma base consolidada no mercado. A fábrica adotou uma estratégia de contratar engenheiros e especialistas que já trabalharam em empresas renomadas, como Toyota, Nissan e Ford. Esses profissionais trazem consigo uma vasta experiência e conhecimento essenciais para a criação de veículos de alta qualidade e desempenho. Ela também está comprometida em seguir as tendências tecnológicas mais recentes, incluindo a direção autônoma, que promete aumentar a segurança e a conveniência dos motoristas. A empresa acredita que a integração de tecnologias avançadas é fundamental para se destacar no mercado e oferecer um produto realmente diferenciado. Como a empresa planeja lançar seu primeiro modelo e quais serão as características desse veículo? Vamos falar em detalhes sobre o Model 459, o primeiro carro totalmente elétrico. Ela está prestes a dar um grande passo no mercado automotivo com o lançamento de seu primeiro carro totalmente elétrico. Este veículo promete ser uma revolução no setor, não apenas por ser elétrico, mas também por ser totalmente produzido no Brasil, desde o design até a fabricação. O lançamento está previsto para dezembro de 2024 e as expectativas são altas. O novo automóvel foi projetado para atender as necessidades do consumidor brasileiro, levando em consideração as condições das estradas e a infraestrutura de recarga disponível. Com uma autonomia esperada de 400 quilômetros, o veículo foi enviado para a Inglaterra para passar por uma série de homologação e testes rigorosos. Esses testes são essenciais para garantir que o carro atenda a todos os padrões de segurança e eficiência exigidos internacionalmente. Uma das principais vantagens do veículo é o seu preço competitivo. Embora o preço inicial estimado seja de R$ 279 mil, a Lecar está trabalhando em estreita colaboração com o governo brasileiro para obter incentivos e reduções de impostos que possam diminuir significativamente esse valor. Com esses incentivos, o preço final do carro pode chegar a R$ 150 mil e R$ 6 mil, tornando-o mais acessível ao público brasileiro. O design do novo automóvel é outro destaque. Com linhas modernas e aerodinâmicas, o carro foi pensado para oferecer não apenas eficiência, mas também conforto e elegância. O interior do veículo conta com tecnologia de ponta, incluindo sistemas de infotemmente avançados, conectividade completa e funcionalidades de direção autônoma em determinadas condições. Esses recursos visam proporcionar uma experiência de condução segura e agradável. A produção será realizada na cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. A escolha desta localização se deve à proximidade com diversos fornecedores do ecossistema de mobilidade, o que facilita a logística e a produção. A fábrica está equipada com tecnologia de última geração, incluindo robótica avançada e sistemas de automação, que garantem alta eficiência e qualidade na produção. Além dos aspectos técnicos, a fabricante está focada em sustentabilidade. A empresa está comprometida em utilizar materiais recicláveis e processos de produção que minimizem o impacto ambiental. A escolha de produzir um veículo elétrico já é um passo significativo nessa direção, adotando práticas sustentáveis em toda a sua cadeia de produção. Com todas essas características, o novo carro tem o potencial de se destacar no mercado automotivo brasileiro e internacional. Ela está confiante de que este veículo não apenas atenderá às expectativas dos consumidores, mas também estabelecerá um novo padrão para a indústria automotiva no Brasil. Mas quais são as parcerias estratégicas que a empresa está formando para garantir o sucesso do seu carro elétrico? Quais as colaborações e inovações tecnológicas que estão sendo implementadas para assegurar que este veículo seja um sucesso? Para garantir o sucesso e a qualidade dos seus veículos, ela está formando parcerias estratégicas com empresas de tecnologia e eletricidade no Brasil. A colaboração com empresas como a WEG, especializada em motores elétricos e tecnologia de automação, é fundamental para a criação de um produto competitivo no mercado global. Estas parcerias não apenas viabilizam a produção de componentes essenciais localmente, mas também ajudam a reduzir custos e melhorar a eficiência logística. A WEG, por exemplo, traz sua expertise em motores elétricos, oferecendo soluções de alta performance e eficiência energética. Essa parceria permite desenvolver motores robustos e adaptados às necessidades dos consumidores brasileiros que enfrentam condições de estrada variadas. Além disso, a empresa contribui com seu conhecimento em automação industrial, otimizando processos de fabricação e garantindo um alto padrão de qualidade. Outro aspecto fundamental das parcerias é a colaboração com empresas de tecnologia da informação e conectividade. A integração de sistemas avançados de infotainment e conectividade é essencial para oferecer uma experiência de condução moderna e segura. Empresas especializadas em software automotivo estão trabalhando com ela para desenvolver interfaces intuitivas e funcionais que facilitem a interação do motorista com o veículo. A segurança é uma prioridade. A empresa está investindo em tecnologias de ponta, como sensores de proximidade, câmeras de alta resolução e sistemas de assistência ao motorista. Esses recursos são fundamentais para a implementação de funcionalidades de direção autônoma, que prometem aumentar a segurança nas estradas e reduzir o número de acidentes. Além disso, a empresa está comprometida em seguir as normas internacionais de segurança, realizando testes rigorosos e certificações necessárias. Além das parcerias industriais e tecnológicas, ela está buscando investidores qualificados para garantir a sustentabilidade financeira do projeto. Investimentos significativos foram feitos com capital próprio, mas a empresa está planejando um IPO, oferta pública inicial, em 2025 para captar recursos adicionais. A meta é levantar 5 bilhões de reais na Bolsa de Valores, o que permitirá à empresa expandir sua capacidade produtiva e lançar novos modelos de veículos no mercado. A empresa está adotando práticas ecoeficientes em toda a cadeia de produção, desde o uso de materiais recicláveis até a implementação de processos de fabricação com menor impacto ambiental. Acreditando que a sustentabilidade não é apenas uma obrigação, mas uma oportunidade de diferenciar seus produtos e criar valor a longo prazo. Com todas essas parcerias e inovações, a fabricante está bem posicionada para enfrentar os desafios do mercado automotivo e estabelecer um novo padrão para veículos elétricos no Brasil. Quais o impacto dessas inovações na experiência do usuário e como a fabricante pretende conquistar o coração dos brasileiros? As inovações tecnológicas e as parcerias estratégicas não são apenas uma questão de eficiência produtiva e sustentabilidade. Elas se traduzem diretamente em benefícios para os consumidores. A experiência do usuário é uma prioridade para a montadora, que busca oferecer um produto que combine qualidade, segurança, conforto e conectividade. Um dos principais atrativos dos veículos da Lecar é a integração de tecnologia de ponta. Os sistemas de infotainment são projetados para serem intuitivos e fáceis de utilizar, proporcionando uma experiência de condução moderna e agradável. Os painéis digitais oferecem todas as informações necessárias de maneira clara e acessível, enquanto a conectividade permite que os motoristas integrem seus dispositivos móveis ao carro, facilitando o acesso a aplicativos de navegação, música e comunicação. A segurança é um aspecto fundamental. Equipados com sensores de proximidade, câmeras de alta resolução e sistemas avançados de assistência ao motorista, os veículos estão preparados para enfrentar as condições adversas das estradas brasileiras. As funcionalidades de direção autônoma, embora ainda em fase de desenvolvimento, prometem trazer uma nova dimensão de segurança e conveniência para os motoristas, reduzindo significativamente o risco de acidentes. Além da tecnologia, o design dos veículos é pensado para proporcionar máximo conforto. Os assentos são ergonômicos e ajustáveis, garantindo uma posição de condução confortável mesmo em viagens longas. O espaço interno é otimizado para oferecer conforto a seus passageiros com materiais de alta qualidade que proporcionam uma sensação de luxo e sofisticação. A autonomia de 400 quilômetros do novo carro elétrico é outro ponto forte. Essa autonomia é suficiente para a maioria das viagens diárias e viagens curtas, tornando-o uma opção prática e econômica para os consumidores. A empresa também está investindo em tecnologias de recarga rápida, que permitem que as baterias sejam carregadas em um tempo muito menor, facilitando ainda mais a vida dos motoristas. Saber que estão dirigindo um veículo que utiliza materiais recicláveis e processos de produção ecoeficientes é um diferencial que atrai consumidores conscientes. O preço competitivo do novo carro elétrico é uma grande vantagem para os consumidores brasileiros. Com incentivos governamentais, a empresa espera oferecer um veículo acessível sem comprometer a qualidade. A empresa acredita que, ao tornar os veículos elétricos mais acessíveis, poderá acelerar a adoção dessa tecnologia no Brasil, beneficiando tanto os consumidores quanto o meio ambiente. A Lecar é mais do que uma nova montadora de carros elétricos. É um símbolo de inovação, coragem e visão de futuro para o Brasil. Ficamos na expectativa para ver o lançamento do Model 459 e acompanhar de perto os próximos passos dessa jornada. Você acredita que uma montadora brasileira tem chance de competir com gigantes como Tesla e BYD no mercado de carros elétricos? Me fala aqui nos comentários. Porém, não ache que isso é tudo. Em um projeto ambicioso, uma história surgiu. A China poderia estar comprando uma cidade brasileira? Muitas pessoas ficarão furiosas, mas eu preciso te mostrar isto. Clique no vídeo que está passando agora na sua tela e veja o que é possível ser feito com 9 trilhões de reais. Muitas pessoas ficarão furiosas, mas eu preciso te mostrar o que é possível ser feito com 10 trilhões de reais. Muitas pessoas ficarão furiosas, mas eu preciso te mostrar o que é possível ser feito com 10 trilhões de reais.